A aposentadoria do INSS vão ficar mais rígidas com a chegada de 2024. A regra geral exige que mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição e homens com 65 anos e 20 de contribuição. Para quem começou a contribuir antes da reforma de 2019, o governo criou regras de transição. De acordo com elas, as exigências vão aumentando. A partir de 2024, a idade mínima para pedir aposentadoria para esses casos sobe em seis meses. No caso das mulheres, vai para 58 anos e seis meses. No caso dos homens, 63 anos e seis meses. O tempo de contribuição é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. A regra dos pontos também avança a partir de janeiro. A soma da idade com o tempo de contribuição vem aumentando a cada ano. A pontuação mínima para pedir aposentadoria em 2024 será de 101 pontos para homens e 91 para mulheres.